no natal mano tava muito chapado tá ligado eu tava com parceiro na garupa cuzão só que aí foi o carma pegar a visão vai demorar para chegar porque o engraçadinho do laranjinha não é que você não sabe o que que eu fiz cuzão a gente deveria que eu fiz que agar eu tava como bololou para lá para cá sem cap sem placa sem nada aquele jeito lá desacato no natal tá ligado sem rabeta mano ó botei o parceiro na garupa fazendo IRL em live passei na frente da delegacia na frente da da delegacia chamando os polícias cortando de giro e chamando os policial ficou olhando quando eu viro a primeira esquina cuzão a moto não escorrega cuzão eu bêbado a moto escorregou o parceiro caiu nós dois no chão meu aliado bagaçou o joelho quebrou o celular eu bagacei a moto nossa frente da moto é porque na foto dá para ver viado que boqueta é o carma cuzão mano se eu não fosse chamar os filhos de polícia eu tava de boa se ligou o viado mas no natal cuzão nossa viado eu de chavei mano se a polícia tivesse vindo eu ia mamar cuzão eu não sei como que eu não quebrei meu pescoço mano no outro dia pai tava todo dolorido aí pode escrever valeu aí mano boa boa mano falar pra vocês já é meu pescoço ia quebrar se ligou foi mal livramento se vocês veem mano que aconteceu e na hora que eu caí eu tava assim que é porque eu caí de cara tanto que eu arranhei tipo arranhei isso aqui e a boca se ligou e eu fiz tipo assim ó com o pescoço tá ligado ó pufo aí o pescoço cuzão quase quebrou o viado loucura viado depois disso aí viado e tem foi livramento mano aí depois de 6 é louco minha mãe veio falando um monte de gente vem falando se ligou mano eu tava chapadão cuzão no dia foi nesse dia aqui ó as motos tudo desacato aí de noite pai todo mundo sacou as motos se ligou de tarde mano bololô tava desde cedo onde ele tava minha moto ó aqui eu não tinha caído não tá vendo aí beleza e depois do natal no outro dia eu caí aí já ficou raladona aí hoje em dia tá assim ó antes a placa dela tava assim ó e a de antes a placa dela tava reta tá vendo tava com essa sobra aqui que eu fiz eu abaixei ele amassei e aí eu achei mais mídia tá ligado ó tá o melzinho ela e retrô tá desacato cuzão boazinha para dar o grau cuzão é porque eu só não sei porque eu não treino na real né que não é que eu não sei que eu não treino e é fio foi loucura no natal o natal foi loucura mano eu sei que eu caí de cara assim ó mano o pescoço quase quebrou porque meu pescoço ia ficar e meu corpo ia fazer isso aqui ó tá ligado o pescoço ia quebrar cuzão o livramento de Deus não aí depois disso aí você é louco eu parei e de boa na minha e foi mó preju tá ligado e a xre sobe aqui no peito né pai só que também tem que tocar muito e pois é mano minhas loucura aí de moto é louco mas eu também já minha primeira queda cuzão eu caí porque tinha cera no pneu a moto tava nova aí eu passei tipo na rotatória se ligou um balão aqui fala balão né rotatória tem gente que chama de balão rotatória mesmo tem tem vários nomes né aqui é balão eu fazendo balão diminuir 15 por 15 e 10 por hora devagarzinho aí eu fazendo a rotatória aqui o pneu de trás escorregou sozinho cuzão buco caí primeira queda o que tá e mó triste falei já é aí a segunda queda foi no grau tá ligado tentando puxar grau só que foi outro livramento vou contar também tô lá na ruinha treinando grau tá ligado tá aí com a moto zero kms ou não só que não foi no mesmo dia que eu comprei foi uma semana depois literalmente uma semana depois eu tava voltando da casa da minha ex-namorada tá ligado na época eu fui cair voltando da casa dela e foi bem no dia que eu fui me apresentar para os pais dela tipo para pedir ela tá ligado aí voltando de lá faltava só vindo o dia que os homens voltando do bagulho logo cai ok tá e meu cunhado tava comigo o bicho me ajudou pá não pior que eu não fiquei que tava suave mas deixa eu contar aí a segunda vez mó livramento também que eu caí segunda vez que eu caí no grau tô lá na ruinha treinando 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 tava com o GRS emprestado do meu parceiro tinha acabado de subir placa e no mesmo dia que eu subir a placa eu tinha descombinado o freio eu descombinei o freio e subi a placa zacato cuzão falei vou treinar os graus vou lá na ruinha tirar as fotos treinar os graus né ou tô lá bom 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 e para quem tá começando tá ligado quem tá começando o treino é isso aqui mano é subiu desceu subiu desceu subiu desceu e eu treinando treinando eu falei pô vou tentar levar mais um pouquinho bom 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 teve uma hora cuzão que eu fui aí meio que eu meio que eu tava tipo no grau assim aí eu abri a perna se ligou pô mano acontece erro de iniciante né cuzão meio que eu eu não me liguei abrir a perna tipo assim abrir aí isso tá ligado cuzão a moto foi eu fiquei que a mão faz isso aqui ó aí isso acelerou mais a moto foi eu fiquei aí rastei meu pé no chão assim pá segurei consegui segurar a moto a moto foi bater o seu povo aí amassou a roda tudo bem né aí a moto bateu tipo no meio fio assim ó no mato lá aí amassou a roda quebrou meio que a traseira arranhou a placa tá ligado pique quando os caras da grau que sai rapando tudo aí arranhou os bagulho pá aí da hora né mano nisso eu pôo o maior prejuízo tava tristão cuzão aí nossa viado bagulho que fita viado que que eu fui treinar grau tá ligado e mano não aí fica vendo cuzão fica vendo th aí eu falei nossa que bagulho louco cuzão pá mano eu um minuto eu juro um minuto de relógio cuzão não passa os motinha lá na rua do grau para ver se tinha alguém dando grau logo para eles dois motinha cuzão mó livramento de Jesus Cristo tipo ainda bem que eu caí cuzão porque se eu não tivesse caindo eu ia continuar lá ó puf puf nisso os policiais só ia dobrar a rua e aí já como já como filho e na época eu ainda tava meio que aprendendo assim tá ligado a moto era nova cuzão a motinha mano essa motinha tem história pouco pouco tempo de vida ela tem história tá sete meses com ela eu tô moleque pouco muito história pouco tempo muito história e outra não tem nem mil e 100 rodado viado nela não tem nem mil e 100 rodado a gente tem noção bagulho louco E aí é nós mora boa boa já vai sair já E aí 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 pega visão nisso os motinhos dobrou a rua cuzão eles passou olhando aí tava três motos três não duas tava a minha tava eu e meu parceiro de garupa ele já manda uns grau para caralho ele tava me ensinando e tinha outro parceiro lá meio que tava aprendendo só que ele tava mais de boa tá ligado ele já tem a moto dele a mocota aí ele tava de boa E aí ele pá né ficou lá pai mano os policiais passando assim não fiquei grilado cuzão falei nossa o que falta de preju agora é isso aí mano aí nossa me fudir né porque amassou estribo quebrou estribo estribo e e tinha coisa da placa meio que ralou a rabeta quebrou a rabeta se ligou maior prejuízo a roda da frente amassou cuzão tá até hoje amassada 200 pontos para entortar aquilo ali e eu não tenho dinheiro você tem né mas não desamassa não tá andando e aí pega visão mano bagulho louco cuzão tá mano pouco tempo de vida muita história com essa moto os motinhos passou nisso que os motinhos passou eles parou lá na esquina zona assim meio longe e ficou telando ficou olhando aí que que os parceiros eu falei não vamos meter o pé logo tá ligado eu tava tava sem retrô cuzão tava todo fudido eu dei sorte que os policiais não veio eu tava machucado aí eu botei pro meu parceiro ir lá no toque eu fui de garupa falei viado tu que manja já de fuga ele já deu umas fugas dá uns grau louco né eu falei cuzão qualquer coisa tu pega a moto cuzão eu pulo da moto parceiro e tu vai embora e eu fique boa cuzão falo que a moto não é minha e boa ó bicho não pode crer aí eu deixei o bicho no corre tá cuzão correria tá ligado na hora nós pensar vários bagulho né eu falei não cuzão tu vai eu fico cuzão qualquer coisa tu mete o pé e fuga cuzão ele já é aí opa né não só que ele deu certo não chegou em casa eu botei a moto para dentro aí ficou suave aí a outra história de queda cuzão foi um vídeo até que eu postei cuzão eu tava vindo de a milhão com a moto tava acho que de quarta cuzão para gravar um vídeo tipo passando dando uns quebrão tá ligado aí nisso tipo arrastando pedaleira tá ligado vô 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 numa curva só que aí cuzão a novinha vem com muita força cuzão e não isso aí já é outra história mano e aí nisso a novinha vem com muita força pai e a curva chegou muito perto se ligou meio que eu não tive a noção ali de de espaço aí nisso cuzão foi foda ainda tentei reduzir ainda mas aí a bicha foi puf aí eu fiz um rios lá ainda deu 100 mil de visualização nesse rios mas tipo nossa foi muito bração cuzão aí a quarta queda quarta né isso quatro é quarta queda a quarta queda foi a do natal que eu te contei aí bagulho louco aí depois disso eu meio que dei uma parada de andar de moto fiquei mais suave aí teve a quinta queda que eu postei também o bagulho lá eu treinando grau também eu caí se ligou aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar mas só foi isso mesmo cuzão deixa eu ver aqui se eu acho nossa velho e minha moto não tem nem mano minha moto tá tipo como se fosse sei lá usada uns cinco anos tá ligado e ela só tem nem tem nem um ano velho de uso minha moto mas ela tá toda tipo me querendo não acabado tá ligado porque o filha da puta aqui do hanyam mano acabou com a moto dele querendo aprender grau essas paradas tá ligado infelizmente acabei com a moto cuzão mas tem uma história pra contar também deixa eu ver se eu acho aqui aqui ó pega a visão não sei se dá pra ver ó pega a visão subi ela aí nisso eu abri a perna a mesma coisa que aconteceu comigo a primeira vez aí meio que ralou todinho segura isso já ralou o banco não né cara eu parei de treinar e depois disso aqui eu nunca mais treinei também ó minha placa do jeito que tá cuzão ó minha placa do jeito que tá toda ralada cuzão toda toda ralada mano se os cana pega isso aqui cuzão eles forjam um uma direção perigosa pra mim rapidão a mão foi tipo a mão fica tá ligado é cabuloso cuzão tu tá ligado aí nisso eu segurei na ebreagem aqui ainda aí ela foi de lado eu consegui segurar mas ela deu um pancadão aqui na perna eu segurei ela na perna mesmo quando ela caiu segurei ela na perna parceiro minha perna doido ficou roxa cabuloso doido tá ligado mano mas tipo mano que eu aprendi bagulho de grau tipo assim mano cair faz parte velho é normal ainda mais pra quem tá aprendendo tá ligado é minha primeira moto também então porra acontece de cair tá ligado o grau é arte cair faz parte mano até os melhores caem tá ligado que é experiente pra caralho imagina eu que tô começando normal e tipo assim eu queria mesmo ter pegado um carro tá ligado mas eu sempre quis ter uma motinha cuzão pra mim aprender grau essas paradas só que tipo assim como eu tirei a carteira fiz os bagulho certinho eu vou esperar minha carteira dar um ano pra me pegar a carteira fixa né eu tô na provisória se eu tomar qualquer multinha na provisória eu perco minha carteira perco minha moto perco vários bagulho então prejuízo muito grande aí eu quero tipo assim aprender não quero esperar o tempo que vai ser em vou ver setembro mano praticamente agosto em setembro tipo acho que na primeira semana de setembro eu pego minha carteira fixa aí eu vou ter 40 pontos aí eu posso estourar os 40 pontos em multa entendeu é suave aí você precisa ficar na minha pegada no grau aí tipo tomo a máxima né que é sete pontos na carteira ah aí tipo não perca a carteira entendeu aí tipo eu tô tipo o que eu tenho medo cuzão é tá tipo sei lá na rua do grau lá e os canais aparecer tá aliado eu rodar aí já era mano tá ligado aí por isso que eu também tô evitando andar de moto minha moto também tá muito flagrante cuzão se eu sair aí enquadro na hora tu fez cirurgia sério tá de molho é boqueta cuzão e não que eu tava falando cuzão aqui tipo assim eu vou esperar da da o tempo da minha carteira para mim pegar minha carteira tá ligado porque se eu andar com a minha moto e os cana parar cuzão tomo multa eu só ando desacato se ligou sem retrovisor e metendo louco tá ligado aí tipo medo viado eu tenho medo tipo assim de sair tomar enquadro e tomar a multa aí eu perco minha carteira se ligou aí eu prefiro tipo esperar o tempo para mim pegar minha carteira fixa para tomar as multa suave entendeu e já pensou tô eu tô lá na ruinha cedido na ruinha tá ligado lá na ruinha dando os graus lá para os canas chega acabou cuzão não mas aí se eu andar sem placa cuzão os cana aqui não é bagunçado tá ligado o foda aqui em Brasília é muito chato cuzão qualquer coisinha os cara quer parar tá ligado qualquer coisinha os cara quer parar velho é porque é 40 pontos é 40 pontos a minha renumerada cuzão 40 pontos aí é suave mas eu tenho muita história de motos é louco bagulho louco e pouco tempo tá de experiência a minha primeira moto também tá ligado eu tô querendo aprender tipo na época né eu acho que tipo assim já era para mim tá manjando os graus é porque eu parei e meio que deixei vários bagulho de ir para trás mais assim a focar em live tá ligado de novo eu voltei a fazer lá entrei na turquia pá aí é por isso também que eu nem saio na minha moto cuzão aí eu bem suave também é porque eu quero esperar dar o tempo também entendeu e um pouco experiência com moto já é louco mas tipo pouca experiência aqui que é muita muita loucura também que eu já fiz tá ligado motinha tem história cuzão se é louco é louco que agora o do natal foi a mágica não foi o natal que eu mais vivi amém né não estaria sem vida hora dessa viraria estampa de camisa ou iria preso né os policiais viessem se é louco mas é isso rapaziada tamo junto eu vou tirar um sono ali tá ligado que eu acordo cinco da manhã a vida não é o morango tá ligado tá ligado eu vou dormir boa noite aí tá no seu latô não cuzão boa noite aí rapaziada tamo junto amanhã tamo online de novo entendeu vindo com os rpzinha e mídia tropa dos linguiçinha na pista certo e nós mora chega mais cê da manhã vagabundo e nós rapaziada bota e aí e aí e aí